Olá, eu não sou muito de pôr estas coisas na net, estas coisas pessoais, de gravações pessoais, mas pronto, agora nesta fase de quarentena, em que está toda a gente a bater mal da cuca, pronto, resolvi gravar uma canção. Eu não ensaio a isto, vai ser como sair, mas pronto, é também para dar o meu contributo, para tornar uma quarentena e um isolamento um bocadinho melhor. Espero que gostem. A CIDADE NO BRASIL May it be, when darkness falls, Your heart will be true You walk a lonely road Oh, how far you are from all Mornia, O Tullian Mornia, O Tullian Mornia, O Tullian Mornia, O Tullian Within you now A promissão A promissão A promissão A promissão A promissão A promissão Obrigado.